A gente fez a barba. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Já a gente tem um batido. Só que vai dar show aí. Viu, teu ouvido. Tô dividindo pra somar. Vai dar show aí, viu, teu ouvido. Tô dividido pra somar. É, vai ser uma cháurinha, vai ser uma cháurinha. Tô dividido pra somar. E aí Calma aí Olha, dava aqui, vinha parar aqui, olha a marcação aqui Eu? É, olha Dava aqui, vinha parar aqui, olha a marcação aqui Perdeu não Não, mas ele trocava aqui depois Tinha jeito não A pedra lá do canto é dele, mas tá aqui Ah, não saia, né E aí, não tá marcado não? Olha aquele que ele faz fazer Vembrou Vembrou não Lascou o senhor É só ele dar uma mexidinha lá pra poder trancar ele Lascou o seu palo da biela Lascou o palo da biela não senhor aí Vocês que estão vendo Tem jogo aí, aí ó, ele achou Olha agora aí a merda aí O que que tem? O que que tem? Quem ganhou o jogo? Quem não vai ganhar o jogo? O jogo tá ganho Aí eu lanço aí Quem é que joga? Eu tenho uma coisa pra comer Eu tenho uma coisa pra comer Não, não Vocês sabem jogar dano? Não Eu tô vendo aí Vocês vão aprender agora, certo? Eu vou aprender Tá bom? Beleza Eu não vou aqui não Entendeu? Não vou aqui Eu vou aqui, ó Vai comer o que ele pensa o que é bom pra ele Não, o que ele pensar o que é bom pra ele É? Lá Pois é, e agora? Não, agora ainda tem coisa pra mim ainda Tem um banco aí, então um monte sai Pô Falei que eu tinha ido no jogo Não, peraí, peraí O mestre de sal dando o show, mas amei Rapaziada, só lhe dá um espetáculo gravando? Eu tô Eu tô entrando aí Ah, quem é você? Não, calma aí, calma aí Se não tinha onde jogar Se pagou pra idade Seja pedido Tinha duas também Caraca Tá gostando do meu jogo? Tá gostando rapaziada? Se eu for lá, você deitava e rolava Eu deitava e rolava Veituca Índio Zé Carlos Pô tá no show De terça pediu pra você Marreca aqui, mas aí Pô eu vou as folhas Ah, vai Nunca saiu da 10 a 1 De terça Nem do sonho Eu tava cortando Eu tinha cortado naquela hora Mas aqui, ó Deixa o sonho Deixa o sonho liderando aqui Tô marcando, pô É, pior que eu Pode dar nem perto Não, pode ter um Pode ter uma boa Tem uma boa Não sei o menos Não, não Não Mas a polícia Não 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 Ah, tem pra esse lado É bagunça Com os Estados Unidos O que é que tem uma comida que presta, a outra não guarda nada, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, a outra não guarda nada, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta, ou nenhuma presta. O que é que tem uma comida que presta, ou nenhuma presta... O que é que tem uma comida que presta... O que mais菜, ou nenhuma presta... Se não ligou seu desconfiâmetro ainda é...